Três pensamentos que com toda certeza vão fazer você prosperar. Você sabe que a forma como você pensa impacta diretamente. É o início de tudo no que diz respeito à quantidade de dinheiro que você ganha. Basicamente isso. Existem vários pensamentos que você pode ter que vão te ajudar e vários pensamentos que você pode ter que vão te atrapalhar. Infelizmente, a maioria das pessoas tem pensamentos que atrapalham. Eu vou compartilhar aqui com você, inclusive vou te mostrar aqui na tela, três pensamentos. Na verdade, eu vou te mostrar na tela, inclusive, as frases que você pode usar para inserir esses pensamentos na sua mente. Beleza? Vamos lá. Pensamento 1. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Essa é a base de tudo. Sem esse pensamento é impossível. É impossível se na sua mente tiver algum resquício de que ganhar dinheiro, de que enriquecer. Quando eu falo ganhar dinheiro, ninguém vai achar ganhar dinheiro errado. Até porque todo mundo precisa. Mas enriquecer. O que você acha quando você fala? Às vezes você consegue. Até um exercício que eu falo para algumas pessoas fazer. Você consegue falar, eu quero enriquecer? Eu desejo enriquecer? Quando você não consegue falar, é um sinal de que existe alguma coisa aí. Ah, não, Fabrício, mas é porque eu não quero mesmo. É porque eu gosto. Vai por mim. Vai por mim. É um desejo natural. Se não tivesse bloqueio, é um desejo natural a gente querer tudo de melhor. Se esse desejo não vem, você provavelmente tem alguma coisa aí. Então, dinheiro é sujo. Qualquer relação que exista entre Deus ser contra você ganhar dinheiro. Enfim, qualquer coisa que esteja na sua mente que fale que enriquecer ou que prosperar não é 100% bom. Então, o primeiro pensamento, esse é o mais indispensável. Ganhar dinheiro no sentido de enriquecer, de prosperar, é bom. É bom. Primeiro pensamento. Pensamento dois. Beleza, eu quero enriquecer, mas isso é natural. Isso é natural, isso é fácil, isso vai ser fácil. Muita gente tem sim o desejo de ganhar mais, mas pensa, nossa, eu quero... E vamos colocar mais, não vamos nem falar de enriquecimento, vamos falar de valores, sei lá, se você ganha mil reais por mês e pensar em cinco mil reais, pode ser uma coisa tipo assim, Nossa, eu vou ter que me esforçar cinco vezes mais, eu vou ter que trabalhar cinco vezes mais, eu vou ter que fazer... E não é assim. Não é assim. Só é assim para quem pensa que é. Só é assim para quem pensa que é difícil, que vai ser suado, que vai ser... Nossa, a coisa mais difícil do mundo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, segundo pensamento. Ganhar dinheiro é fácil e natural. E um terceiro pensamento é ter um pensamento grandioso com relação ao dinheiro. O que é um pensamento grandioso? É lógico que isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Para alguém pode falar, poxa, eu quero ganhar dez mil reais. Para muitos isso é um pensamento muito grandioso, para outros já nem tanto. Para um falar que há um milhão de reais por mês, para muitos não é nada. Para outros é uma coisa mais inacreditável do mundo. Então, grandioso para cada... dependendo da sua criação, enfim. Mas ter um pensamento grandioso... Por que isso facilita muito e muito? Quando você tem um desejo grandioso, aquilo que é menor vai acontecer mais fácil. Mas esse menor, muitas vezes, também é grandioso. Ou seja, vamos supor, tem o desejo aí de ganhar cem mil reais por mês. E você trabalha a sua mente com relação a isso. Naturalmente, naturalmente, os dez mil reais que para... São poucas pessoas, poucas, estatisticamente, se for olhar para o percentual, por exemplo, no Brasil, são poucas pessoas que ganham dez mil reais. Mas se você tem a intenção e trabalha a sua mente para cem, os dez fica algo natural. Então, quando você tem um pensamento grandioso, isso ajuda você a conquistar coisas teoricamente menores. Teoricamente, menores para a sua mente, mas no contexto geral vai ser algo grandioso. Então, esses são os três pensamentos. Agora, Fabrício, como que eu insiro esses pensamentos? Simples, assim, é simples, é simples, vai por mim. Através da repetição. Através da repetição. O que faz com que não seja tão simples? Muitas vezes, quando você não tem esse tipo de pensamento, eu já expliquei, sua mente é resistente, você vai falar e muitas vezes você nem consegue falar. Você nem consegue, exatamente por causa dos bloqueios. Mas você pode usar a repetição. Inclusive, a repetição de aformações. Vou mostrar aqui para você a tela do meu computador com algumas frases, por exemplo, que você pode usar com relação a isso. Então, com relação ao primeiro pensamento. Por que agora você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? No caso aqui, se você estiver falando para si mesmo, você vai falar. Por que agora eu sinto que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Então, essa repetição dessa aformação, com o tempo, quebra a crença de que o dinheiro é sujo, de qualquer coisa negativa com relação ao dinheiro. Agora, com relação à facilidade. Por que agora você ganha dinheiro com tanta facilidade? Então, se você estiver falando para você, por que agora eu ganho dinheiro com tanta facilidade? E, o terceiro aqui, por que seus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos? No seu caso, se você for repetir para você mesmo, por que meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos? Então, você pode ver que tem N outros pensamentos aqui. Isso aqui é o conteúdo das reprogramações subliminares. Tem vários aqui, eu já mostrei isso para você. Mas, enfim, essas são algumas afirmações, algumas frases que você pode usar para ter esse pensamento. Beleza? Agora, se você estiver assistindo, independente de quando você estiver assistindo, mas, especialmente, se você estiver assistindo, no dia que esse vídeo está sendo postado, no dia 7 de agosto, você tem a oportunidade de adquirir as reprogramações subliminares. Esse áudio que eu mostrei aqui para você, esses são apenas alguns pensamentos, algumas frases, tem N, são vários mesmo. Esse é um específico com relação a eliminar crenças limitantes e criar crenças fortalecedoras sobre o dinheiro. Então, você pode adquirir esse áudio separadamente ou você pode adquirir o combo com três áudios que tem lá, também, para eliminar a procrastinação e para aumentar a autoconfiança. Se fizer sentido para você, clique no link aqui abaixo e aproveite, porque vai ter uma virada de lote hoje, nesse dia que eu estou postando esse vídeo. A gente fez o lançamento da versão 2.0, então, os áudios são todos novos assim, e não tinha sido feito uma mudança no preço, mas agora chegou o momento. Então, se você estiver assistindo hoje, sexta-feira, clique aqui e compre nessa condição ainda especial. Agora, o mais importante aqui é que você tenha entendido o conceito, a importância dos pensamentos, de ter esses três pensamentos e como que você insere. Ah, Fabrício, eu preciso ter os áudios aqui para inserir. Não, como eu disse, você pode simplesmente repetir. Qualquer questão dos áudios é mais simples, mais fácil e mais rápido. Mas mesmo sem eles, com certeza, você consegue. Fez sentido aqui nossa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando. E se fez sentido, dá um like aqui no vídeo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.